Povimenta Bota na puta Bota na puta Chocanei Vai bater na cuseta no saco Vai bater na cuseta no saco Vai bater na cuseta no saco Você para os tempos, vai lá, tira você para o saco Lancamos Injustice Sitata mà Sitata Sitata I te statements I plac παmy Sitata Isky Busita Myså Sitata é ela e ela 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 é ela acho que a dos gabus então vai tomando boceta por cento poceta por cento pocitão Povimenta, movimenta, movimenta Povimenta, movimenta Bota na boca Povimenta, movimenta Pota na boca Votor, 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 votor tiqui Chocanei Vai batendo a buceta no sapo Vai batendo a buceta no sapo Vai batendo a buceta no sapo Ela ganha As gaspa, aces mag o cê ta dou mano Num mano Bu mano Bu mano bo o bucetão Toma que toma no bucetão Tão vai Toma no bucetão Toma que toma no bucetão Toma no bucetão Toma no bucetão Bom mano, bom mano, bom mano, toma no bucetão